e calma aguardo você meu deus é uma fera enjalada meu deus do céu velho eu vou jogar vai passar um pouco de aperto com a m16 eu preciso um eu preciso estressar um pouquinho e dormir feliz hoje e aí 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 tem que guardar um pouco para amanhã né e aí tem domingo também né velho e domingo eu tenho que comprar pô até domingo não aguento não e aí e aí e aí imagina merda se juntou ele achando mas você já não tem cara de 30 e aí faz sentido que você falou é é a brincando deixa a patroa ver não Não, ela acaba com a brincadeira Tá 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 Umas semanas atrás é que tava fazendo frio do caramba em São Paulo Agora já voltou, meu irmão Ah, mano, outra, velho O cara do time tava do meu lado Sapateou no meu corpo no meu nível Ai, caramba Nossa, ainda bem que deu Dust, velho O sniper não se contou na cabeça Mano, tá louço, hein Morri, velho Keep Keep BN, ó Ah, Sinway ainda tava no mesmo lugar, velho Meu Deus, mano Sinway não tinha integrado não, velho Impossível, velho Impossível ele ter integrado Ah, mano Tá indo na clima dele de novo, velho Parece ter piada Acabou minhas balas Caralho O cara tentando ir na facada É muito sapato Acabou minhas balas Acabou minhas balas Eu te amo eu vou fazer 19 aí tá novo hein não aproveita começar com os papos de tiozão aqui aí e ainda tá novo então aproveita sobre o e não assina minha própria granada e eu vou matar o cara na desfilada e lá acabou a bala tá acabando a bala da outra arma que eu peguei do chão já é só uma máquina a partir aqui nossa olha a arma do cara velho cz cz com silenciador mano tivesse uns 20 anos ela faz sempre que você é inscrito no canal também ah velho o cara me travou mano isso nossa olha os sniper lá Odeio quando a M16 trava velho, vocês odeiam também? Tem que apertar certinho na cadência M16 e M4 também Coisa desnecessária Precisava com isso no jogo Por isso que a N94 é melhor Não trava Tem um KD Meu Deus, estou fazendo a festa de MDCs Nunca mais eu critico a arma Caralho, minei tudo Roubou, roubou Nossa, olha o tanto de cara que tem aqui Tudo de sniper Olha o Diego, o Diego Os caras vão chamando ele de hack O Diego tem um cara de 15 Todo mundo me fala que eu tenho um cara de 18 anos O cara é me reviver, não reviveu? Ah não Mano, será que a dublagem do próximo BF vai ser que nem a do BF4? Maravilhosa Acho que não Agora é o mundo politicamente correto, né? É verdade Ah, eu revivo, eu nasço, mato dois, os caras vão e me matam Faz a cobertura aí, rapaziada Faz a cobertura aí, rapaziada O streamer tem preferência pra ficar vivo Olha isso, eu topo só de cara com uns três, quatro caras, velho Toda vez É a era da acração, exatamente Vem lá que era mais Ele matou o cara, velho Vocês viram o bagulho do PC Siqueira lá, mano? Não Se fodeu, velho Que que deu? Ah, vazou umas conversas dele lá, tipo Bagulho de pedofilia, tá ligado? Caralho É Parece que ele confessou em um áudio lá e os caras vazou o áudio, vixi Hum Aí é os B.O. hein B.O. zato B.O. B.O. O cara já era odiado por um monte de gente, agora então? Hum Centralizamos o objetivo do Charlie Amigo, o objetivo do Charlie acaba de ser tomado O que? Ah, nas minhas costas, mano Os caras que lá são os mais FDP Que eu sou Nutella Fala pro Cury que ele é meu freguês, isso aí ó O Diego tá falando de ser freguêsito Ah, com certeza eu não vou ver Fiquei travado Freguei de todo mundo Até parece Tem Parece mesmo Hum Hum Fiquei meu deus uma fera enjalada meu deus do céu velho 47 barra 12 de 16 nunca eu já critiquei essa arma eu entro nessa conta que eu não tô mais afim de jogar né não era nem para mim ter falado de pc sequeira porque isso aqui vai para o YouTube é então agora já é né e na parte dele eu muto